E aí meus amigos, segue o meu canal com mais um vídeo aqui na criação Será que o GV vai voltar a criar as calopsitas em colônia? É meus amigos, é uma pergunta que eu fico na dúvida assim Muita gente pergunta nos comentários aí GV, e as calopsitas? Parou mesmo? Então assim meus amigos, não é que eu parei né Eu dei, na verdade foi um tempo Acabei perdendo As minhas duas fêmeas reprodutoras Acabei perdendo duas fêmeas reprodutoras E estava praticamente com uma fêmea e três machos na criação Então assim, é uma coisa complicada A criação de calopsita, eu acho interessante e não em colônia Eu acho interessante você criar elas em gaiola Cada casalzinho no seu canto Eu já tive problema aqui em colônia, briga Inclusive esse próprio machinho aqui Que está na muda de pena braba aí Mas, inclusive ele Ficava brigando com outro machinho Que eu até vendi recente aí E acaba atrapalhando E assim Para criar calopsita, como eu falei A gaiola apropriada mesmo A gaiola decente Porque não adianta comprar uma gaiolinha pequena Vocês vêem, o viveiro que elas estavam Quando eu soltei elas aqui hoje Soltei hoje mesmo elas As aves totalmente atrofiadas A questão do voo Então assim, é muito Assim, eu não gosto De ver uma ave desse jeito Apesar de ser o ideal Criar em gaiola para reprodução Mas você criar elas solte É diferente demais Gente, com espaço maior Assim Né Essa daqui quase não consegue voar Esse machinho aí Depois que eu Estava criando no viveiro lá Onde não tem espaço O dele está praticando Seu voo E aqui não Eu tenho um espaço grande Para as aves Está precisando até de botar Dá para botar até um puleirinho mais aqui Para aí Que eu digo a vocês Praticando voo Se exercitando E aqui está mais um presente Chegou recente na minha criação Eu passei de frente da casa de ração E avistei essa calopsita diferente Eu até pensei que era uma cara branca A minha procura Era da cara branca Que o Henrique Nosso padrinho do canal aí Prometeu nos dar uma cara branca Para a gente começar uma nova criação Começar a fazer uns vídeos Mas também é uma ave interessante É uma ave difícil No dia que o Henrique mandou o dinheiro Eu já passei imediatamente Para a casa de ração Para reservar Fiz o pix para lá E fui buscar ela de tarde E quando eu cheguei para buscar essa ave Já tinha uma pessoa lá Já tinha uma mulher Insistindo com o proprietário Para vender ela Só que eu já tinha feito o pagamento Já estava reservado E o cara não Não fez essa covardia comigo Então assim Quando eu chego a essas cores Diferentes aqui na minha cidade Que é raro É uma cidade pequena Vocês tem que entender Muita gente não entende isso Porque é uma cidade do interior É uma cidade que não tem Tanta opção Não tem Essas opções de aves cara Você comprar um rignec aqui Você praticamente Se fizer uma criação Você não consegue vender Porque o povo não compra Questão de dinheiro Lugar pequeno Dinheiro não roda Diferente de você ir para uma capital Capital tem saída Aqui não tem Então assim meus amigos É uma ave difícil Se eu não me engano Eu não sou experiente em mutação Mas pelo que eu andei olhando Para mim Que é uma pérola cara branca Essa daqui Pelo cantar O jeito que ele está cantando Pelo jeito de ele agir Eu tenho Olha aí Querendo praticar Vocês viram que ele queria ir Fez um impulso E ficou com medo Justamente criado em lugar pequeno Fica meio atrofiado No voo Então voltando no assunto Gente Pelo jeito de ele agir O jeito dele está cantando O jeito dele está Cortejando a fêmeazinha Que tem aqui Só tem uma única fêmea Que está aqui Subindo É uma fêmeazinha Ela Criei na papinha Então assim Só tem ela de fêmea Então logo logo Tenho que procurar E tentar comprar Mais uma fêmeazinha Para ficar dois machos E duas fêmeas E pelo jeito dele cantar Pelo jeito dele agir 90% de chance Eu tenho quase certeza Que é um macho Então vou ter que providenciar Uma fêmeazinha Para fazer o pazinho Ficar dois machos E duas fêmeas E vamos criando aí Aos pouco Depois vou estar disponibilizando Na caixinha Como eu coloquei hoje Vou demorar um pouquinho Para deixar as aves Se acostumar com o ambiente Deixar ele se acostumar Novamente Antigamente eu criava eles aqui Depois passei para o outro Lá na frente E hoje estou de volta aqui Coloquei junto com os mandarins São aves tranquila As calopsitas Elas não mexem com o mandarim O mandarim está no seu cantinho aqui As calopsitas estão lá no seu canto Agora se fosse agaporni Não Agaporni gente É uma ave que Realmente Ela defende seu território Não dá para criar junto Essa branquinha aqui Tenho quase certeza Que logo logo Ela vai estar colocando Ela já está se engraçando Com esse machinho ali do canto Está os dois entrando No ninho ali Que eu improvisei Um ninho de cano Botei dois ninhos Onde está o outro lá E eu já vi as duas fêmeas Essa fêmea Ela está meio esquisita Olha o jeito Eu não sei se ela está choca Se ela está com algum problema A fêmeazinha de cima Olha lá Mas está aí Voando Onde ela já foi para lá Olha lá Estão cantando Estão bem agitados Olha lá A fêmeazinha já entrou No ninho lá Olha lá vai o macho atrás E são aves que são fáceis Pelo que eu vejo os comentários Vejo as criações da galera São aves fáceis de reproduzir E bora ver Bora torcer Olha lá Olha o canto O macho chamando a fêmea Então fica o dia todinho O dia todinho Esse entra e sai Olha o nominho lá Olha lá Aí a branquinha entra Esse outro machinho já estava ali Aí o outro machinho voa E começa a briga lá Mas está aí Nossa criaçãozinha aos pouquinhos está se formando Já chegou essa nova espécie O Henrique aí nos proporcionou Ela está trazendo essa novidade Essa nova calopsita agora Mais um presente Olha que ave bonita Muito linda Muito linda mesmo E agora é buscar uma fêmea Aqui ó Um machinho também Essa daqui foi reprodução que eu fiz aqui Minhas aves são todas equilibradas Vocês podem ver Mansa Uma fêmeazinha Creio na papinha também Ela E está aí gente Mais uma ave Aquisição aí do canal do GV Presente aí do nosso amigo Olha lá Só ficou o machinho As fêmeas lá dentro do ninho Um machinho Outro machinho ali E as fêmeas lá dentro As duas agora Logo logo Acredito que vai vir reprodução Gente Eu acredito que vai vir Olha lá a briga Do macho Entrou As duas fêmeas E um macho lá dentro do ninho Olha lá Acredito que logo logo Vai ter reprodução aí A gente vai estar aumentando Nossa criação do mandarim Eu sempre tive Sempre tive Confesso a vocês Sempre tive vontade De ter o mandarim Mas assim Estava iniciando Eu já tinha Eu gastei uma grana Que eu já vinha Eu vinha juntando Uma grana Para fazer esse viveiro É um viveiro Bem espaçoso Eu já vinha juntando Uma grana Na intenção de melhorar A qualidade da imagem Do canal A galera estava sempre Cobrando isso E é claro Quem faz conteúdo Tem que ter uma imagem boa E eu estava juntando aí Passei dois anos Juntando dinheiro Para tentar comprar Um celular melhor Para trazer uma imagem De qualidade Só que depois Eu pensei Na questão Do alojamento Para as aves Você criar em gaiola É totalmente De criar As aves assim Livre As aves Dando aqueles seus voos É bonito demais Gente Só sabe Quem realmente Tem um viveiro Desses espaços Assim Criar as aves Livres Soltas aí Em colônia É engraçado demais Assim Às vezes Eu paro aqui Fico observando Passo horas e horas Em pé Olhando as aves Aqui também Onde falaram GV As agapornas As agapornas Não fugiram Não rasgaram Aqui em casa Rasga Lembrando Aqui é o viveiro Eu coloquei Duas telas Vocês podem ver Eu dupliquei A tela Foi até o nosso amigo Aves Nos ajudou A colocar A tela Nesse viveiro Nesse viveiro Aqui do meio Que são medidas Diferente Eu fiz Duas baias Maiores E duas baias Eu dividi Na metade Fiz uma baias Menor E o nosso amigo Também Aves Contribuiu Também agradecer Na formação Da tela Comprou Uma parte Da tela E nos ajudou Também No nosso canal Com a tela Já me perguntaram Se os Agaporm Por enquanto Eles não rasgaram a tela Vocês podem ver Que tem aqui Vocês podem ver Mais ou menos aqui Eles ficam puxando Aqui Nessa parte de dentro Onde ele puxou Aqui Vocês estão vendo Aqui onde está meu dedo Eles dão Umas puxadinhas Na tela Mas até agora Eu venho sempre Dar uma verificada Eles não conseguiram Romper a tela Lembrando gente Que essa tela aqui Ela existe De vários modelos Modelo que eu digo É um material Tem delas Que é bem frágil Então a tela é bem frágil E tem esse modelo Que é uma tela galvanizada Mais cara E mais resistente O preço dela É mais salgado Porém é mais resistente Não vou garantir Que os Agaporm Um dia Não vão rasgar Essa tela Como eu falei Nunca criei Primeira vez Coloquei as aves Aí em colônia Então aí Futuramente Eu também Estou precisando Uma calopsita fêmea E quem sabe Trazer mais dois Agaporn Para fechar Eu quero fechar Com seis Né Quero fechar com seis Agaporn E pronto Eu paro E deixo para ver O que vai acontecer E assim Eu não vou garantir Que ele vai um dia Chegar a rasgar Tanto é que eu botei duas Dupliquei a tela Porque assim Eu venho Dar uma olhadinha De vez em quando Dar uma conferida Claro Que as vezes Eu posso estar Até Não conseguir ver Mas eu vejo aqui Que de vez em quando Tem umas Vocês podem ver Aqui nessa parte Que está amassada Na parte de dentro Aqui Eles dão uma puxadinha Na tela Porém não conseguir Torar ainda Né Não sei futuramente Então gente O vídeo de hoje é esse Né Agradecer mais uma vez O nosso amigo Henrique Né Nos doou aí Periquito inglês Já nos doou Australiano Calopsita agora O Agaporn Então É um padrinho do canal Chegou para somar Né E quem quiser também Fazer a mesma coisa GV Eu quero que você Divulgue o meu canal Estou começando agora Divulga o meu canal Vamos fechar uma parceria Eu lhe dou Uma ave x E você faz tanta divulgação Eu também faço galera Isso Se quiser nos doar a ave Em troca de divulgação Também aceito proposta aí Né Quem presta a divulgação Vou estar aí Tentando somar Com o seu canal Tentando dar uma focinha Vai ser tipo uma troca Né É Você me ajuda E eu te ajudo Antigamente eu fazia Divulgação sem cobrar nada Fazia divulgação aí É Para os amigos Estavam reiniciando aí Sem um real Não exigia nada Mas chega um certo momento Que a gente aí também Né Precisa de uma contribuiçãozinha Do empurrãozinho Né Para estar também Não para eu botar no bolso Mas para a minha criação Né A cada dia está crescendo A cada dia está gravando Trazendo dicas para vocês Né Que é o que importa Muita gente está começando agora E eu quero dar aquele incentivo Né Se quiser parceria A gente troca Divulgação em ave Troca Daí a gente dá um jeito Só que com o GV Não tem isso não Né O que importa É um estar ajudando o outro E Seguindo junto Né Então meus amigos O vídeo de hoje é esse Presentinho aí Na nossa criação Muito obrigado Henrique De coração mesmo É Está somando bastante com o canal E é isso Agora eu meti marcha agora Na manutenção Né Vou dar uma passadinha Na criação Colocar comida Colocar água E daqui a pouco Está passando Né A nossa cortina Que já está aqui Eu coloco a cortina na frente Porque durante o dia é quente Mas a noite Como é aqui aberto Bem arejado Né Acaba a temperatura caindo Então é isso meus amigos Um abraço Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus permitir E lembre-se Próximo vídeo Atualizar a criação Lá Ver os filhotes Como é que estão Lá no nosso viveiro de periquito Né Vocês estão me cobrando Próximo vídeo Eu faço essa gravação lá Um abraço Fiquem com Deus Até o próximo vídeo